Na zona de despedidas no Palmeiras, né, como trouxemos no começo do programa, o Luiz Guilherme já está em Londres, onde passa por exames médicos para assinar contrato com o West Ham da Inglaterra até junho de 2029. Jogador sendo vendido por 23 milhões de euros fixos, cerca aí de 131 milhões de reais. O Palmeiras ainda pode lucrar mais 7 milhões de euros caso ele cumpra com as metas contratuais, né, cerca de 40 milhões de reais e caso o West Ham venda o Luiz Guilherme essa venda de lucro para o West Ham, o Palmeiras terá direito a 20% desses valores de uma negociação futura desse jogador de 18 anos de idade. O Luan é mais um que está de saída do Palmeiras, deve se despedir do Verdão no jogo contra a equipe do Vasco, que acontece na quinta-feira no Allianz Parque. O Luan com destino o futebol mexicano vai para o Toluca, que paga o valor da sua multa recisória, 4 milhões de dólares. Vale destacar, né, a multa do Luan até o ano passado era de 9 milhões de dólares, mas com acordo com a diretoria do Palmeiras, o Verdão baixou a multa recisória exatamente para que ele conseguisse receber uma proposta para sair do futebol brasileiro. Está indo para o Toluca do México e aí traduzindo em reais, né, 4 milhões de dólares, 21 milhões de reais, desse valor o Palmeiras fica com 12 milhões e 600 mil reais, 8 milhões e 400 mil reais vão para o Vasco da Gama e desses 12 milhões e 600 mil, só 2 milhões e 600 caem no caixa do Palmeiras. Ele foi comprado por 10 milhões de dólares, não foi, se eu não estiver errado na época? Não, ele foi comprado por 10 milhões de reais. Ah, desculpa, 10 milhões de reais. E é exatamente por isso que o Palmeiras só coloca no seu cofre, no seu caixa, 2 milhões e 600, porque 10 milhões de reais vão para a Crefisa, que fez o aporte financeiro em 2017, então isso já estava previsto em contrato, então agora a dívida com a patrocinadora cai ali para a casa dos 10 milhões de reais, então nos próximos meses o Palmeiras já elimina essa pendência com o seu patrocinador, que fez alguns aportes financeiros para a contratação de jogadores. Sobre chegadas, o Palmeiras tenta a contratação do jogador argentino Agostin Diay, atleta de 20 anos de idade, que está no San Lorenzo e o Diay, ele joga atualmente como ala pela direita, pode jogar como lateral, mas a sua função nas categorias de base era primeiro volante ou até mesmo um segundo volante. O próprio Diay, craque, falou sobre as negociações com o Palmeiras e publicamente trouxe que o técnico Abel Ferreira ligou para ele. O tema que te pusiste era de San Lorenzo? Não, 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 como eu disse recién, não sei, não sei que vai passar, mas ainda nos queda um partido, o fim do que vem, estamos pensando já na união, são partidos importantes, hoje era por Copa Argentina e queremos ganhar sempre. Poder confirmar que falaste com Diego Simeone e com Abel Ferreira? Tá aí, craque, palavra então do Diay, né, falando também que o Simeone ligou para ele, né, mas a informação que eu tenho pelo menos é que o Atlético de Madrid não fez proposta, apenas o Palmeiras fez proposta por ele. Então vamos lá então, as informações... E o técnico também é o Romagnoli, o técnico de San Lorenzo, falando sobre esta negociação, vamos ouvi-lo também. Te chamou Ferreira para perguntar o que é ele? Não, não me chamou, não me chamou. Não, isso é de clube, de clube a clube. Ojalá, ojalá. Quero que seria uma boa venda para o clube, uma boa venda para o jogador. Por o que vejo nas redes, é um bom dinheiro que o clube pode vir muito bem, com tudo isso que já sabemos, e, bueno, sempre, como digo, se há esses jogadores que saem em tal posição, vai ter que reforçar-se, porque o que vem no futuro, em poucos meses, são competências muito complicadas como... Então aí o Romagnoli, né, o técnico do San Lorenzo, falando, né, craque, que o Abel não ligou para ele, mas que se os valores forem esses de 7 milhões de dólares, o Romagnoli alega, né, que seria uma boa negociação para o San Lorenzo, né, cerca aí de 37 milhões de reais, e o próprio treinador também, o Leandro Romagnoli, falando, né, que seria uma boa venda para o jogador. Então, o professor está querendo saber do dinheiro, o Palmeiras que tenta fechar esta negociação, 7 milhões de dólares por 70% do passe do Agostinho Diaz, jogador da equipe do San Lorenzo, e aí não teria o problema que o Palmeiras teve ano passado com relação a Aníbal Moreno, porque o Racing não liberou o Aníbal Moreno, porque o Racing estava na mesma chave do Palmeiras na Libertadores, o San Lorenzo agora está na chave oposta, então pode ter negócio. Mas quando um treinador liga, né, para o jogador, fica muito mais fácil a negociação, independente... Explicou todo o plano, assim, joga assim, pá... Isso, vai dar o tempo para o jogador, isso é muito importante, o que o Abel faz é mais ou menos o que o Guardiola faz também, o que eu acho muito legal, eu acho que é uma visão de manager como treinador também, de uma maneira muito inteligente. Vamos lá, já falou...